Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Aqui comigo tá tudo bem, graças ao nosso bom Deus. Oi gente! Gente, hoje a gente vai fazer um suflê de batata. Se vocês gostarem, eu gosto, dá joinha, like, se inscreva no meu canal, ativa o sininho pra você estar recebendo as receitinhas e também, vocês sabem que agora eu tenho Instagram, vai lá no meu Instagram pra conhecer um pouco mais de mim, eu estou esperando vocês lá, então tá bom? Vamos fazer a nossa receita, então fácil e gostosa? Bete com carinho, só pesquisar lá. Tá jóia! Então vamos lá? Gente, olha aqui, eu cozinhei, mostra aqui, três batatas média e macetei, bem macetadinhas, tá vendo? Aí eu vou, olha, vou colocar três gemas, eu tinha um pouco de, é, apresuntado aqui, eu falei, eu vou colocar, vou colocar uma colher bem cheia de margarina, se vocês quiserem colocar de manteiga também, fica à vontade, eu vou colocar margarina, porque eu tô sem manteiga aqui. Eu cozinhei essa batata, não cozinhei com sal não, ela tá sem sal. Vou colocar, como eu coloquei, ó, vou pôr uma colherinha assim, ó, de sal, uma colherzinha de orégano, que é essas colherzinhas de café e meia de pimenta-do-reino. Vou mexer, olha, bem mexido. Olha só que bonito que fica. E é super fácil de fazer. Batata todo mundo tem em casa, né? É difícil, né? E agora não tá muito barata não, mas é barata. Enquanto isso, eu vou deixar isso aqui e vou bater as três gemas que eu coloquei, as claras em neve aqui, ó. Eu vou bater essas claras em neve. Elas já estão aqui e, enquanto isso, eu já deixei ligado o meu forno. Ó, e daqui cinco minutinhos nós voltamos, tá? Gente, ó, já bati. Não deu nem cinco minutos, né? É, não, super rápido, na batedeira é super rápido mesmo. Agora eu vou pegar, ó, e misturar tudo aqui. Mas vai ficar bom isso aí? Com certeza. Beleza. Ainda não pus uma coisa ainda que eu quero pôr. O que eu vou pôr? Ó, olha como que rende, né? Super fácil, gostoso. A gente que é dona de casa, a gente tem que ser artista na cozinha, sabe? Porque tem que tá inventando coisa, né? Ó. Tá vendo? Super fácil. Só deixa o like, ativa o sininho, se não é inscrito, se inscreva. E agora vai lá no Instagram pra seguir lá, Bete com carinho. Se vocês quiserem pôr mussarela também, pode pôr. Eu vou pôr esse queijo ralado, põe a preferência de vocês, ó. A metade. Peraí, a metade desse queijo ralado. Olha, que chique. Que legal que vai ficar. Meu Deus. Ó, tá vendo? Vim com essa forma aqui, ó, e já untei essa forma, ó. Margarina. Ó. Gente, faz, vocês têm certeza que vocês vão gostar. É super fácil, gostoso de fazer, tenho certeza. Olha aqui. Que fácil de fazer. E aí, agora, ó, a gente que é dona de casa, a gente inventa uma coisa ou outra, as crianças às vezes não querem. Tem gente que tem criança, todas as vezes não querem comer. Então, aí, inventa alguma coisa diferente. O resto do queijo, agora, vai aqui, ó. Olha que facinho. Um instantinho a gente faz. O mais difícil é cozinhar a batata e maçã. Olha só. Agora, eu já deixei meu forno ligado a 200 graus. Agora, eu vou deixar 20 minutinhos e depois eu volto mostrando pra vocês, viu, queridas. Oi, gente. Ficou pronto. Olha só. Tá um cheiro gostoso. Vou desligar. Ficou quanto tempo no forno? 30 minutos. No forno é 200 graus, né? É. Olha só. Hum, tá cheiroso. Meu Deus. Que delícia. Olha, sabe o que eu queria falar pra você? Olha, eu tô usando uma blusa de uma escrita minha, olha. Eu quero mostrar pra vocês que eu uso, tá? Você ganhou, né? É, ganhei de uma escrita minha. É. Já tem um tempinho. É, já tem um tempinho, já. Olha, eu vou, ó, tirar. Hum, que delícia, hein, Bíblia? Olha que cheiroso. Nossa. Deixa eu pegar aqui, caprichar. Meu Deus. Fácil, gostoso, simples. Com clara e neve, hein? Eu não sabia dessa receita, não. Mas é assim mesmo que faz. Que delícia. Olha, deixa eu esfriar. Hum, que delícia, Bíblia. Quer experimentar, Bíblia? Claro. Olha. Toma. Tô aqui pra isso, né? É. Chama os cachorros, chama os galhos, as galinhas. Espero que vocês façam na casa de vocês. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.